E aí, tranquilo? Como é que está indo? Está dando certo de fazer as músicas? As notinhas musicais? Muito bem! Vamos dar uma continuidade então e a gente viemos para a corda Si Vamos lá? Turminha, peguem aí o braço de violão, ok? E a gente vai pegar agora a segunda corda Como chama a segunda corda? Corda Si, ok? Preste atenção agora que nós vamos colocar o dedinho na segunda corda Si e depois a gente vai colocar nas bolinhas vermelhas aqui que vocês desenharam no braço de violão e fazer as notinhas da sequência Ok? Então, a primeira corda solta que vai ser o zero é a segunda corda que é a Si Se eu colocar o dedinho aqui na primeira casa com o dedo 1, né? Vai ser o Dó E depois aqui com o dedo 3 vai ser o Ré Ok? Então, a sequência vai ser Si Dó Ré De novo Si Dó Ré E ao contrário Ré Dó Si Ré Dó Si Ok? Então, o que vocês vão praticar? Vocês vão praticar essa sequência e ir memorizando como vocês fizeram com a primeira corda do violão a corda Mi Certo? Vamos memorizando e assim a gente vai formando as notas as nossas notinhas na cabeça Ok? O professor irá agora mostrar no violão para vocês praticarem ouvindo o som das cordas Vamos lá? É isso aí, turminha Vamos prestar atenção aqui no braço e tentar acompanhar as notinhas aqui na luz Então, vamos lá Segunda corda solta nós tocamos aqui com o dedo indicador ou o dedo médio Então, acha a segunda corda solta Ok? Iremos tocar a corda solta que é o zero Si Coloca o dedinho 1 agora Qual que vai ser? Dó E dedinho 3 Ré Muito bem Hoje o professor vai mostrar para vocês para vocês tocarem junto comigo tá? O exercício que eu estarei mandando em PDF para vocês seguirem Ok? Então, vamos fazer juntos? Vamos lá Si Si Dó Dó Ré Ré De novo Si Si Dó Dó Ré Ré E voltando Ré Ré Dó Dó Si Si Mais uma vez Ré Ré Dó Dó Si 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 Muito bem Vamos para a segunda sequência? Bastante atenção, hein? Agora vai começar com o dedinho preso aqui, no Dó Vamos lá? Dó Dó Ré, Ré, Si, Si. Muito bem! Agora vamos para a última sequência? Começando agora com o dedinho 3, prendendo. Vamos lá? Ré, Ré, Si, Si. Dó, Dó, Si, Si. Mais uma vez! Dedinho 3. Ré, Ré, Si, Si. Dó, Dó, Si, Si. É isso aí! Procurem voltar mais vezes e praticar juntos, tá bom? Para a gente poder ir memorizando bem as notinhas. E logo, logo já passaria uma melodia para a gente tocar. Combinado, então?